Abertura 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 Pobreza A sua vontade de ajudar não se limita à educação e ao ensino na escola municipal Catarina e sua irmã Judite abrem em Somásca uma escola gratuita para as meninas pobres, colégio e orfanato. Assim, em 1832, nasce a escola privada, Cidadinha. E quatro anos depois, o colégio das meninas cuja direção é confiada a Judite. Algumas de suas ex-alunas se colocaram à disposição de Catarina a sua riqueza espiritual, a sua energia física e a sua ânsia de apostolado para dedicar-se à educação das meninas pobres e para ensinar o catecismo. Dessa união de jovens mestras, nasce o novo Instituto das Irmãs Ursulinas de Somásca. Em 1840, morre a amada irmã de Catarina, Judite, que era seu maior apoio na obra de apostolado. A dor da perda é grande, mas é sustentada por uma fé inabalável. Catarina aceita a vontade de Deus e se entrega a Ele com um abandono ainda maior. Em 1841, com as mortes do padre Giuseppe Brenna e de seu primo, padre Antônio Cidadini, perdem outros valiosos apoios. Em 1842, Catarina sofreu de um grande mal-estar, do qual é curada prodigiosamente por intercessão da Virgem de Carvajio e de São Jerônimo Emiliano. Em 1844, para dar estabilidade à sua obra, pelo menos civilmente, estipulou com três companheiras um instrumento de sociedade e de Estado, e também de doação recíproca ou vitalícia, o qual apresenta muitas características de um instituto religioso. Em 1850, obteve do Papa Pio IX o decreto de eleição do oratório privado, onde conservam as Sagradas Eucaristias. Nos anos 1854 e 1855, Madre Cidadini escreveu as constituições do novo instituto e as submeteu à apreciação do Bispo de Bérgamo, Monsenor Liuge Esperanza, que só foram aprovados sete anos após a morte de Catarina, que ocorreu no dia 5 de maio de 1857. Catarina se revelou uma educadora sábia e esclarecida, uma alma profundamente simples e humilde. Colocou a um nível feminino a instituição que se baseava no exemplo de São Carlos Barromeu e de São Jerônimo Emiliano, como também em Roma, Sardênia e no sul da Itália. A atividade missionária da congregação hoje se estende na América Latina, Bolívia, Brasil, Índia, Filipinas. E também a atividade pastoral a serviço dos filhos dos emigrantes italianos da Suíça, França e Bélgica. O processo que levou a sua beatificação foi aberto em 12 de janeiro de 1979. Catarina Cidadinho foi beatificada em 29 de abril de 2001, pelo Papa João Paulo II. A pedagogia de Catarina nasce da íntima união com Deus e da sua caridade e a opção. Ela, como verdadeira banha em Cristo, educou, instruiu, catequizou e evangelizou, sobretudo com o testemunho de vida e com o espírito familiar, com alegria e com uma metodologia educativa que leva em conta a idade, a capacidade, a condição dos jovens, sempre buscando a formação da pessoa, da vida, aquele que hoje podemos chamar pedagogia de maternidade educativa ou pedagogia do coração e da ternura de Deus. Então, esse é um relato, um pouco da vida de Catarina, que hoje continua aqui no meio de nós, pelas irmãs Lúcio Minas e a gente tem o Instituto aqui no bairro, o qual eu, o Milton, o seu Carlos aqui da comunidade fazemos parte com muita alegria e onde a gente vem difundindo o trabalho de Catarina, junto com as irmãs. Catarina era uma mulher de fé, era uma mulher alegre, uma mulher que vivia a caridade, era uma mulher de oração e vivia da simplicidade à humildade. Só um pouco das virtudes mais presentes na vida de Catarina, que a gente quer ofertar hoje, juntamente com as espécies da celebração passando também. Canto é Deus. Canto é Deus. Canto é Deus. Canto é Deus. Amém. 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 Amém.